E aí, agora sim, bem melhor, velho, melhor que aquela voz de Google tratou, né, velho? Mas beleza, galera? Quem que tá falando é o Everton, trazendo mais um vídeo. E como eu tinha prometido de especial de 500 inscritos, eu ia trazer o quê? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Eu ia trazer um respondendo as perguntas que vocês falaram, fizeram perguntas lá nesse vídeo que vai tá aparecendo aqui na tela. É isso aí mesmo. Então, bora lá se inscrever. Beleza, então, como eu tinha dito lá, né, pra vocês me mandar as perguntas, mas não foi tantas perguntas. Setup Game, né, tem o meu boné aqui. Mas já vou hoje, né? Como eu falei, vocês me mandaram as perguntas lá, velho, não foi tantas perguntas, mas foi o bastante pra fazer esse vídeo, e é, velho. Agora, bora, galera, hashtag o quê? É o P600 subs, é isso aí. Galera, e como vocês estão vendo, eu tava fazendo bastante live, né? Agora eu vou fazer, eu já progamei minhas lives, que eu vou fazer sexta, sábado e domingo. É, lá pras três, pras quatro horas eu vou tá fazendo live nesses dias. Não, menos sexta que eu vou lá fazer de noite mesmo. Porque sexta ainda tem uma escola, beleza? Mas lá, final de semana eu vou tá fazendo, final de semana eu vou tá fazendo, assim, live, é, lá pras três, quatro horas, beleza? E é nóis, bora aqui pra responder as perguntas e vem a vida. Fui duas perguntas e um comentário só. Ó, é, sua meta de inscrito e quem confiou que você iria chegar a 500 inscritos, mãe ou pai? Ó, minha meta de inscrito pra esse ano é pegar 1k, né, velho? Porque, como vocês podem estar vendo no sobre, ele tava mais ou menos 600 inscritos, né? Mas, tipo, nós já tá quase chegando a 600 inscritos, né? Então, bora pegar 1k de inscrito, bora? Eu sei que vocês conseguem, porque Família Pandástica é mito e humilde ao mesmo tempo, tá ligado, galerinha? Beleza, esse é meu rosto. Nossa, que bosta. Ai, que maldade, cara. Pra ver, né, eu já tinha mostrado meu rosto já, eu acho, não sei. Mas era o meu canal antigamente, tá ligado? Mas eu apaguei todos os vídeos, porque eu sou uma anta, tá ligado? Porque eu queria começar no PC, mas eu podia deixar os vídeos. Mas é nóis, né, velho? Continua assim, né? Beleza? Quem confiou que você iria chegar aqui em dos inscritos? Mãe ou pai? Então, como eu disse, velho, como eu... Eu acho que eu nunca disse isso, mas quem sabe que eu tenho um canal é minha mãe. Meu pai, eu acho que ele sabe, não sei, mas ele nunca, sei lá, deu bola. Ele quer que eu mais... é, no estudo. Minha mãe também, né, velho? Minha mãe, tipo, ela nunca deu bola assim, mas ela nunca se importou gravando vídeos de boa. Ela nunca se importou com isso, então, beleza. Então, eu acho que nenhum, velho, mas eu acho que foi mais meus inscritos, meus amigos mesmo. Confio mesmo, é, no meu canal e é nóis, velho. Nunca teria chegado a graças a ele, velho, então é nóis. Desculpa se eu não tô... eu nem tô acostumado a olhar pra telinha da câmera aí, beleza. Então é nóis, velho. Bora pra próxima pergunta. Ó, pergunta da Dudosa. Seus pais, é... Seus pais te apoiaram no canal? Como eu já disse, velho, a única pessoa que sabe que eu tenho um canal e nunca se importou, Apoiou sim um pouco? Foi minha mãe, como eu disse, né, velho? Então, é nóis. Bora pra próxima pergunta, beleza? Yeah, boy. Isso aqui vai aparecer rapidinho, mas fica até o final que eu vou dar um aviso. Eu acho que algumas pessoas já sabem, né, mas eu vou dar esse aviso. Beleza, ó. Bora aqui. É... Mano, é, pera aí. Já vi o vídeo que eu falei bem, já é nóis. É, beleza. Pergunta da InCraftM, galera. É, a pergunta é... Você já sofreu bullying? Cara, já sim, porque eu sou alto. E muitas pessoas me chamam de poche, me chamam de girafa, coisa assim. Mas eu não me importo não, velho. Eu faço brincar também, é nóis. Já me chamaram de professor girafales, coisa assim, torre. Eu nunca me importei não, velho. Mas é nóis, velho. Valeu. Valeu pela pergunta aí, InCraft. Bora ajudar ela a pegar os inscritos dela, beleza? Bora pra próxima pergunta, hein, é nóis. É, essa pergunta aqui é meio zoeira, beleza, galera? Mas eu vou colocar assim, porque eu gostei. É legal. É, a pergunta... É pergunta entre as, beleza? A pergunta do... Sempre que você... É... Sempre que você lê os comentários, eu estarei lá. Ele perguntou. Eu tô em todo lugar, né? É, cara. Sempre que você estiver lendo os comentários, eu estarei lá. É isso aí, velho. Beleza, bora pôr uma pergunta mesmo. Bora. A pergunta do Breno Clash, a pergunta dele é... Como você cresceu o canal? Eu tenho um canal praticamente já... Três anos. Já vai fazer dois anos. É... Não, essa resposta eu vou responder em outra pergunta que já tem. É... Eu tenho um canal já faz uns dois anos e... Oito meses e nove. Não sei, velho. Mas já tenho um canal bastante tempo, velho. Beleza? Como eu disse lá no vídeo lá atrás, né? Que você pode... Como eu falei. Eu... Eu apaguei alguns vídeos no meu canal que era de Minecraft IP... É, Minecraft IP, né? Mas eu acabei perdendo o meu celular. Estragou? O meu celular estragou? Sim. Aí eu acabei... É... Começando a gravar no PC que eu acabei ganhando no PC. Aí eu comecei a jogar no PC, gravei. Fiz altos amigos, tops. Top. E é nóis, velho. Beleza? Bora pra próxima pergunta. E é nóis. Qual é o seu nome na vida real? É, então, né, cara? Acho que meu nome é Jorge, velho. Ou se não, é Pedro, velho. Ou acho que é Rusbervaldo, velho. Meu nome é Rusbervaldo Pinto da Silva, velho. Não, o que é isso? Tá zoando? Meu nome é... Meu nome de verdade inteiro é Everton de Oliveira Gomes. Esse é meu nome de verdade. Pra quem quiser saber, é nóis. Então, beleza, galera. Essas foram as perguntas, velho. Vai, valeu pra quem perguntou. Valeu pelos 500 inscritos, velho. Vocês são mis. Agora, bora... Então, é nóis. Valeu. Falou. E fui. Valeu. Espero que vocês gostem de panda. É nóis, família panda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.